Olá meus amigos e amigas, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo INSS aqui no nosso canal. Pessoal, presta muita atenção, o pagamento do 14º salário do INSS tem novidade importantíssima. Minha gente, essa informação saiu agora direto de Brasília, a nossa equipe já entrou em contato aqui com o pessoal a respeito do que está acontecendo com o projeto do 14º salário do INSS. Uma notícia extremamente importante referente ao pagamento do abono extra previsto para dezembro de 2024, é o que diz a informação do site FDR aqui, nós estamos aqui com a notícia comemoração. Olha só o que está escrito, aposentados do INSS comemoram o salário extra previsto para dezembro. Será que é isso mesmo que vai acontecer com o pagamento do 14º salário do INSS? O que ficou decidido a respeito aqui do pagamento para aposentados e para pensionistas do INSS? E além disso, pessoal, eu trago aqui uma informação extremamente maravilhosa, não sou eu que vou trazer a notícia para você no vídeo de hoje, tá? O nosso querido deputado federal Ricardo Silva, um dos grandes defensores dos aposentados dentro do Parlamento, dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, ele se manifestou a respeito dessa notícia do 14º salário do INSS. A nova bancada para os aposentados foi aprovada, pessoal, foi aprovada a bancada para aposentados, é uma notícia de extrema comemoração, é para a gente vibrar, é para a gente comemorar cada vitória que acontece mesmo dentro do INSS a favor desses aposentados e desses pensionistas que lutaram tanto, que lutaram muito, né? Trabalharam bastante para hoje poder estar aposentado e quem sabe receber um pagamento digno, quem sabe receber um abono extra aí equivalente, né? Com um pouquinho do que eles colaboraram para o Brasil. Então, a gente vem travando essa luta do 14º salário desde o início de 2021, então é muito importante esse pagamento para todos nós, creio que muito importante para a grande maioria do pessoal que acompanha o nosso canal também, afinal de contas, é especialmente para vocês esse pagamento, então o 14º salário do INSS para aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio doença, do auxílio reclusão, do auxílio acidente, então vão ter direito de receber esse projeto quando ele for aprovado e agora essa notícia que pegou todo mundo de surpresa, tá? No vídeo de hoje você vai entender, então, o que vai acontecer com o projeto do 14º salário do INSS, o que falou o deputado federal Ricardo Silva, lá direto de Brasília, direto do plenário da Câmara dos Deputados, ele deu a sua opinião, ele falou tudo a respeito do 14º salário do INSS, a respeito desse pagamento que é tão importante aqui para aposentados e pensionistas do INSS e é isso o que você vai acompanhar a partir desse exato momento, tá? Como eu falei, não sou eu que vou trazer a informação para você no vídeo de hoje, e sim o nosso querido amigo, nosso querido deputado federal Ricardo Silva, grande defensor dos aposentados lá dentro do Congresso Nacional, tá? Ele falou tudo a respeito do 14º salário do INSS e você acompanha essa informação a partir desse exato momento. Um abraço para você, eu quero que você acompanhe até o final para entender, então, como vai ficar esse pagamento do 14º. Um abraço a todos e acompanha na tela. com aposentados, com pensionistas, com pessoas que construíram e constroem o Brasil que nós temos hoje. Presidente Kleber Veit, primeiro, que V. Exª está realizando um sonho e um compromisso de campanha deste deputado, porque eu falei durante a campanha eleitoral, a todo momento, que nós precisávamos e que eu seria voz para que nós tivéssemos nessa casa uma bancada dos aposentados. E essa bancada está formada agora, com a liderança na presidência do deputado Kleber Verde, grande parlamentar que tem essa batalha no seu sangue, na sua veia. Está aqui o deputado JP, que se Deus permitir, e assim o povo há de querer, deputado federal em breve será prefeito de nossa querida Imperatriz. Eu não tenho dúvidas disso, deputado, pela sua luta, pelo seu trabalho, será conduzido, se assim o senhor decidir mais para frente, será conduzido, eu não tenho dúvidas disso. O grande deputado que tem nessa casa, deputado Sidney Leite, nosso amigo, um abraço aos demais deputados que foram passando por aqui, por essa comissão, vi alguns que passaram, que cumprimentaram e que disseram não, estamos juntos. Eu aqui, presidente, quero render uma homenagem a Arnaldo Faria de Sado, nosso estado de São Paulo, como era um lutador pelos servidores públicos, pelos aposentados, pelos idosos. E eu tenho, com 37 anos, a missão de não substituí-lo, porque ele é insubstituível, mas de carregar no estado de São Paulo um pouco dessa bandeira. E assim, presidente, nós tentaremos fazer, não com a competência, com a experiência que tinha Arnaldo Faria de Sado, porque eu sou apenas um aprendiz, mas com o coração aberto para tentar fazer aí o máximo para chegar um pouco aquilo que representou Arnaldo Faria de Sado para os aposentados, para as pessoas idosas do nosso Brasil. Então, é com muito orgulho que chego nessa casa para ajudar nessa missão. Do meu lado está o Varley, que preside a COBAP. O Varley eu conheço do mandato passado, eu era suplente, assumi o mandato, peguei essa bandeira de defender o aposentado e o pensionista presidente, porque eu vi que, infelizmente, nesse país, não é crítica a um governo, não, é uma questão estrutural. O aposentado, a pessoa idosa, é deixada de lado nesse Brasil. Essa é a verdade, gente. O aposentado morre sem condição de comprar um remédio. Aposentado, olha o que fizeram com as pensionistas do Brasil, com os pensionistas. Quando a pessoa falece, ganha metade do que ganharam. E o Supremo Tribunal Federal achou normal isso recentemente. Isso não pode ser considerado normal. Essa casa tem que levantar a voz para mostrar que aqueles que são invisíveis, para muitos nesse país, para muitos governantes, e aqui eu repito e reitero, não é uma crítica a esse governo, a governo passado, não. É uma crítica estrutural a todos os governos que passaram por esse país, que não enxergam o aposentado, com a importância que tem que ter. Nós temos que falar isso. Porque se a gente não falar isso, nenhum governo um dia vai reconhecer. Nós lutamos na pandemia para que o aposentado recebesse um abono extra, JP. Aquilo que se convencionou chamar de 14º salário. Na verdade, não era nada mais do que o auxílio emergencial para o idoso. Porque teve para o MEI, teve de forma correta. Salvou a vida de muita gente, mas não teve para o idoso. Não teve para o aposentado e para o pensionista. Não teve. Não teve nada para a pessoa idosa desse país. Nada. Disseram que, como vocês querem criar um privilégio, mostramos a fonte de custeio. Deputado Fábio Didieri, que agora é governador de Estado, foi o relator na Comissão de Finanças, com brilhantismo apresentou a fonte de custeio. Mostramos de onde vinha o dinheiro, passo a passo. Mas, infelizmente, seguraram esse projeto. E aí, presidente, nós vamos ter a missão, sob a sua liderança firme, de enfrentar todos, tudo, para defender aquele que não tem voz, Varley. Varley da Cobap, lutador por essa causa. Muito me orgulha ter o senhor aqui sentado. Em seu nome, cumprimento as demais entidades aqui nessa casa. Parabéns pelo trabalho. Vamos à luta. Está formada oficialmente a nossa frente parlamentar, que representa a nossa bancada dos aposentados. Para vocês, uma salva de palmas, gente. Parabéns. Fala, pessoal do canal Boletim e INSS. Tudo bem com vocês? Gostaram da notícia? Pois é, se você tem margem, é aposentado, pensionista, BPC ou servidor, está aí com receio de ir no banco, fazer o seu contrato de empréstimo consignado, tem medo que coloquem um seguro prestamista, tem medo de surpresas no meio do contrato, não se arrisque. Está aqui o nosso contato. Você, amigo fiel do Boletim e INSS, chama agora a gente aqui. Nós vamos dar aquele atendimento que você merece, liberar o seu dinheiro em parceria com o canal Consignado e Inteligente, um canal que vem atendendo muitos de vocês há muito tempo e agora está aqui no Boletim e INSS. É só chamar que a gente resolve o seu problema. Beleza? Aposentado, pensionista, servidor e BPC Loas. Estou esperando você. Um grande abraço.